Você acha que pode me derrotar, Claudio? Você chama... E olha, é de novo! Bye bye! Ah, funciona o tempo todo. Comprime tempo, compreime tempo, compreime tempo, compreime tempo, compreime tempo, compreime tempo, Ah! Você tem que comprimir a tua boca mesmo. E a escola? Já acabou? É, cara, por que eles tem que ficar desafiando a gente desse jeito? É, deve ser porque eles tem inveja da minha boa pinta. Da minha boa pinta? Eu tenho de um tipo único, Manolo. E eu tenho um puta cabelinho sexy. O meu cabelo desafia a gravidade, cara. E o teu? É castanho. Ihhh... É castanho! Ihhh... Você tem que inveja que eu sou mais macho que você. Ei, peraí, você é o cara que fica todo emo? Olha quem tá falando. Olha pra mim, meu nome é Claudio. Oh, não, eu não vou ser perdoado. Eu sozinho, ah, tô sozinho, ah, ninguém vai lembrar de mim, ah. Ah, deixa eu me espregar no seu peitinho sozinho, ah. Calma a mão no teu cu. Vai sozinho. Te prova que eu sou mais macho que você. Ha, ha, ha. Duvido. Eu vou. Ai, não, eu te amo. Isaac, me pega por trás. Foi só uma vez, hein. Apenas homens de verdade correm pelas paredes sem motivo aparente. Cala a boca, macaco. Só homens de verdade saem viajando no buraco negro. Só homens de verdade saem com as gatinhas. Você sabe que você é um cara, né? É uma gatinha. Não que você saiba alguma coisa sobre isso. Peraí. Você é uma gatinha, não é? Sim, eu sou menino. Quer dizer, menina. Bem, você tá morto. Apenas homens de verdade ficam em cima dos pilares. Igual homens de verdade falam. Ah, meu Deus do céu. Cara, seu merda. Ferrou. Um homem de verdade ficaria observando o palhaço correr em volta dele. E adoraria cada segundo. Isso é foda. Homem de verdade entra nas correntes de semeio atômico. Que gostoso. Homens de verdade batem na criancinha em defesa. Peraí, peraí. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Homem de verdade fala que nem homem. Eu gosto de pônis. Homem de verdade espancam a criancinha em defesa. Oh, baby, vai. Só homens de verdade vão quebrar pilares pra parecer mais másculo. Porque voltaram da loja que comprou uma roupa que não servia direito. Vão pedir reembolso, mas não podia. Porque pagou 40 mil. Guiou com dois cupons de vale-compra. Oh, idiota. Por que você destruiu uma pilar favorita? Você é um homem mau. Pelo menos eu sou homem, piranha. Um homem de verdade fica amigo da criança em defesa. Me come. Homem de verdade quebram bebês de tubo de teste. Homem de verdade acabam com a criança em defesa. E um homem de verdade... Debaixo o cassete. Foi o que ela disse. Entendi essa porra não, hein. Errou, hein. Você vai doer? Ah, se vai. Caralho, por que você fez isso com o rio, porra? Cara, você machucou, sabia? Desculpa, eu não queria. Porra, sim, mas... Sério, desculpa. Cara, eu não queria te bater na porta assim. Você machucou, sabia? Ah, que porra foi essa? Só um homem de verdade engana os seus oponentes. Vai se fuder, isso foi trapaça. Para de rismungar, viadinho. Que diabo, você fez a mesma coisa de novo. Homem de verdade usa a mesma técnica várias vezes. Você é um merda. Sua mãe é uma merda. Peguei. Ah, que porra! Mas que diabo! Só homens de verdade. Você não vai fazer outra sacanagem não, né? Não, homens de verdade fizeram. Então engole! Vou ou não? Por que você fez isso comigo? Eu não vou cair nessa de novo. Ah, merda. Homem de verdade anda no semi-atômico. Eu diria atome no seu cu. Ah, não vai não. Não faça isso de novo. Você é um viadinho. Mesmo. Agora você conseguiu esqualo. Eu não queria fazer isso, mas você me forçou a fazê-lo. Minha super arma secreta! Você não vai tirar o Zack da sua bunda, né? Não. Algo melhor. O Samão Supremo. Que é tão poderoso que mongos se cagam só de pensar nele. Oh, não! É o Raba-da-da-da-da-da-da-da-da. Raba do quê? Raba-da-da-da-da-da-da-da-da. Você tá inventando essa porra? Não! Eu! E agora? Raba-da-da-da-da-da! Raba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Você é escroto Cala a boca, é foda Não, não é não Eu te odeio, eu te odeio Só um homem de verdade Usa um sarcasmo pra derrotar seu oponente É, mas só um homem de verdade Abaixarei minhas calças agora E faria uma coisinha gostosa Faria tipo Agora Tipo, coloca a boquinha mesmo E tipo, igual um homem É É, vale a tentativa Sabe, seu palhaço Acho que foi você que me fez ganhar a última batalha, sabe Tipo, você me inspirou E você tá correndo em volta de mim E sabe, você me fez pensar Na minha vida Que eu tava querendo ser um astrônomo E que eu queria crescer um bigode Sabe Isso me inspira, tipo, todo dia Quando eu penso no palhaço Aí eu já pensei até em surfar Tipo, quase me afoguei lá Mas Acho que foi você que me inspirou a fazer isso Cara Eu podia Virar gay por você Bicha Tchau 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 Tchau